Pessoal, aqui estou para falar da situação cruel pela qual passamos em relação a Covid-19 aqui na cidade de Japi. Certo? Para você que não entende ainda ou não sabe, eu é quem notifica os casos. Positivo, negativo, descartado, recuperado, enfim, eu é quem mexe no sistema, certo? E pessoal, a nossa cidade está numa situação cruel, cruel demais. E ao que tudo indica, a culpa não é de prefeito, a culpa não é de vereador, a culpa não é de gestão, certo? A culpa é do povo, a culpa é daqui, é da consciência de cada um, certo? Vamos supor que, uma suposição, certo? Vamos entender que o melhor prefeito para Japi fosse Lula, ponto. Vamos dizer que é ele, ele não daria jeito ainda. Por quê? Porque nenhum prefeito no mundo põe consciência em quem não tem. É preciso que o povo entenda a situação e passe a entender que o vírus é mortal. Ele já levou várias vidas e ele não precisa mais provar nada a ninguém, certo? Ele não precisa mais provar nem a mim, nem a você que está me ouvindo, tudo bem? Ou seja, eu preciso me resguardar e você que me ouve agora, que mora em Japi, precisa entender que a situação é uma situação de terror, certo? Veja o seguinte, de 10 pacientes que dão entrada ali no hospital como suspeita, certo? Tipo assim, eles deram entrada ontem, 10. Quando for amanhã, 8, 8 dos 10, eles testam positivo, certo? O resultado sai como positivo, apenas 2 dão negativo. Ou seja, 80% de quem entra como suspeito para a corona, realmente positiva. E aí, o que é que vocês acham? Eu acredito, eu continuo achando que o maior erro, o maior deslize tem sido o deslize coletivo, em que a população não se abraça. É um monte de gente sem máscara, é a galera que não entende que o vírus é mortal. As pessoas, além de colocarem as suas vidas em risco, colocam também a de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. E isso, infelizmente, pessoal, vai levar muitas vidas. Mas, infelizmente, se isso continuar acontecendo, certo? Ou seja, o que é que eu peço para a população no geral? Vamos falar a mesma língua. Vamos passar a sair numa obrigação? Eu acredito que se já a pi começar a sair numa obrigação, as pessoas vão transitar menos nas ruas. E o trânsito é que gera casos. Quanto mais trânsito, mais casos, certo? Isso aí é uma regra. É uma lei do Covid. Tudo bem? Então, essa é a minha mensagem. Entenda que já a pi está num momento cruel. E se a gente se abraçar, falar a mesma língua, isso vai passar. Do contrário, aí é orar muito para que a próxima vítima não seja você. Tudo bem? É isso, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.